O governo Iaqueste fez uma pesquisa, divulgou agora em pouco, sobre as menções nas redes sociais relacionadas ao governo Lula e a reforma tributária. Coloca aí, Roger, pra gente, já tá na tela aberta. O Felipe Nunes tweetou, vocês pediram e a Iaqueste atendeu. Analisamos 5 milhões e 300 mil menções sobre a reforma tributária em três redes. Twitter, Facebook e Instagram. Pra cada menção sobre a reforma tributária, classificamos quais nomes se saíram melhor ou pior, usando a classificação via NLP. Haddad, Lira e Lula, nessa ordem, se deram bem. Tarcísio dividiu emoções e Bolsonaro se saiu bem prejudicado, segundo a pesquisa Quest. Tá aqui a pesquisa, o gráfico, né? Percentual de menções positivas e negativas relacionadas à reforma. Haddad, 78% de menções positivas, 22% negativas. Lira, 63% positivas, 37% negativas. Lula, 58% positivas, 42% negativas. Tarcísio, 49% negativas e 51% positivas. E Bolsonaro, 29% positivas, 71% positivas. Lula e Haddad com menções positivas. Lira também. Tarcísio, meio a meio. E Bolsonaro se deu mal nessa. Sacamos, segundo a Quest. Então, depois vocês podem até procurar na minha coluna, porque eu entrevistei o Felipe, né? Quando saiu o resultado dos dados, né? Eu fui falar com o Felipe, né? Ele é interessantíssimo, porque é o seguinte, as três pessoas que atuaram pela aprovação da reforma tributária saíram bem na fita. Haddad, Lira e Lula. Lula não foi pra linha de frente, mas estava nos bastidores, estava liberando recursos e tudo isso mais. Então, os três saíram muito bem na fita. O Tarcísio ficou lá na margem de erro, lá no empate, né? Por quê? Porque apesar de ele ter atuado na reta final, apoiando a medida, né? E ter... ele foi muito criticado pelo bolsonarismo, né? Os bolsonaristas criticaram muito o Tarcísio, exatamente porque ele atuou na reta final, pela medida que Bolsonaro estava criticando. Bolsonaro fez de tudo para não aprovar a reforma tributária. Por quê? Porque ele entende a reforma tributária, ele não faz ideia do que seja a reforma tributária. Bolsonaro não entendeu, não entende nada de reforma tributária. Ele só não queria dar uma vitória política para o governo Lula, né? Então, o que acontece? Ele foi e atacou, né? Uma coisa que, inclusive, o PIB brasileiro, que ele vive elogiando, o PIB brasileiro ficou bravo com o Bolsonaro porque ele atacou o projeto que está todo mundo querendo aprovar há 30 anos. Então, o Tarcísio foi muito atacado por defender a reforma, né? E aí o bolsonarismo foi para cima. Então, você tem metade das menções positivas e metade negativa. Agora, o grande vencedor, quem foi atropelado? Jair Bolsonaro foi atropelado nessa questão da reforma tributária. Na rede social, Bolsonaro foi atropelado. Segundo a Quest, ele teve só 29% de menções positivas e 71% de menções negativas, né? Basicamente, porque Jair Bolsonaro ficou contrário e batendo de frente, inclusive, com antigos apoiadores dele. Não só o Tarcísio. Tinha muita gente que queria ver a reforma aprovada e acabou. E acabou, na verdade, se colocando no lado contrário do Bolsonaro, simplesmente por oportunismo político. O Felipe, só para terminar, o que o Felipe me falou, até destaquei aqui, né? Ele fala que a reforma, o Felipe Nunes da Quest, o diretor da Quest, ele fala que a reforma tributária marca um novo momento político para a oposição. Bolsonaro e Tarcísio começam a gerar desgaste um para o outro e, divididos, eles enfraquecem essa oposição. Unidos podem construir uma oposição forte ao governo e vão precisar um do outro para terem sucesso no curto, médio e longo prazo, né? Ou seja, o futuro de Tarcísio e de Bolsonaro está conectado. Então, não adianta brigar muito porque eles precisam do outro.